Ele vai pra bola, correu, bateu, pegou o goleiro Por trás da zaga pro Rômulo, dominou na cara do gol, tocou de lado, bateu, defendeu o goleiro Linda defesa, mais uma do goleiro Marcos na cara do gol Lá vem o Tupi, Marcos vai bater direto pro gol, defesaça do goleiro Cruzamento, olha a bola, vai pintar o gol, pega o goleiro, fora Pegou o goleiro 5 no Pacaembu, olha o furacão chegando, boa bola, fez a finta na cara do gol, bateu pra fora Bela jogada num vacilo da defesa do Gama, chegou envolvendo, chegou fazendo finta, chute forte ali do Paulo Vítor, mas bela defesa do goleiro Marcos Mais uma vez aí da equipe do Gama, meu caro Chico José Tocou com as pontinhas do dedo, mão trocada na bola Atlético Paranaense, botou na velocidade, invadiu a área, tocou, bateu, defendeu o goleiro O Vinícius Minotti entrou sozinho, bela defesa do goleiro Marcos Já matou, pôndo na frente, vem cruzamento, bola na área, sai o goleiro, dá um tapa Tenta atirar, olha só, pode pintar, do lado, ajeitou, bateu, pegou o goleiro A mão coloca do lado direito, invadiu a área, saiu o goleiro Marcos na dividida Por baixo, linha de fundo, escanteio, olha foi corajoso o goleirão Marcos da equipe do Gama O Danilo já vai se apresentando lá na frente do Adal, tentou cruzar o Danilo Já saiu bem o goleiro Marcos 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 O Danilo já saiu bem o goleiro Marcos